Música Nosso colega é Paulo, Luizos, Duarte, Conceita e a todos vocês. Esse é mais um daqueles momentos importantes, né? A gente teve um momento muito importante alguns dias atrás, que foi o lançamento do aplicativo do deficiente visual. Foi um avanço, então, que era uma das metas que o prefeito já perseguia, né? E essa é mais uma meta que a gente persegue para a gente conseguir melhorar o nosso sistema de transporte coletivo. Um dos grandes problemas que a gente sempre recebia, era seu João Robson, sabe disso? Era aquela reclamação do usuário que falava, poxa, não tem onde comprar, né? Embora ele tivesse o ponto de venda próximo da casa dele, às vezes ele falava, mas eu embarco por 5h30 da manhã, o ponto só abre às 7h, onde vou comprar meu valor de transporte, né? Então, com isso, ele acarretava um segundo problema, que é o cara que vem aquele monte de gente amontoada na frente, se espremendo, porque não tinha como comprar, ou alguns até os animais andrais vinha ali para tentar burlar o sistema e acabava descendo o terminal, o ônibus tem que fazer um trajeto diferente dentro do terminal, acaba perdendo tempo, então isso vem a solucionar. Acaba de vez essa coisa de você não ter mais o local de você comprar o seu valor de transporte, que você já pode adquirir ali no seu smartphone, e aí você consegue fluir bem e acabar com todo aquele transtorno do passageiro que quer embarcar, não dá porque está lotado na frente, né? Ele também traz essa facilidade de você, mais ou menos o que o Mústio já trazia, só que agora é um aplicativo nosso, com a nossa realidade, com as nossas informações, então isso é muito bom, muito válido. A gente só tem a agradecer a parceria do consórcio, e a Gtech que está sempre com a gente, a Greg, do Vinícius ali, e o próprio prefeito, né? Que sempre nos apoia em todas as iniciativas e boas que a gente tem, né? E era um incentivo, que já vinha acompanhando de gente, e ela agora acontece. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, né? Obrigado.